Olá, torcedor e torcedora do Juventude, mais um Papo Online aqui pra vocês e nesta semana a gente vai conversar com o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, porque afinal de contas o Juventude teve sua participação no Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil nesta quinta-feira e ainda toda a Série A do Brasileiro pela frente na temporada deste ano. Pioner, mais uma vez obrigada por ter aceito o nosso convite pra gente bater um papo tão importante pro torcedor, né Pioner? Principalmente a gente falando nesse momento de Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série A. Tudo bem, Pioner? Tudo bem, prazer é todo nosso de poder atender você, sempre uma conversa agradável contigo e com o nosso torcedor. Verdade, e Pioner, até pra gente começar, Campeonato Gaúcho, né? Com certeza o Juventude não fez a campanha que gostaria, que era desejada, mas tá aí, permaneceu, ano que vem tem Campeonato Gaúcho mais uma vez. Como é que até mesmo a direção avalia, né? Por todos que a gente já conversou também aqui no Papo Online, né Pioner? Uma pré-temporada muito curta, sem amistosos, né? E todas essas circunstâncias que levaram a esse desempenho do Juventude nesse Campeonato Gaúcho. É, eu diria pro torcedor que apesar de todo esse estropeço, não ter pré-temporada, independente disso tudo, foi um campeonato muito ruim, né? Nós admitimos isso, foi muito ruim, pra não dizer que foi horrível. E não nos conforta dizer que a gente escapou, porque é muito pouco pro Juventude. O Juventude não pode se conformar com isso, não pode aceitar isso. Nos reunimos, já falamos, estamos cobrando fortemente quem tem que cobrar. Estamos reavaliando o grupo todo, não tem nada definido, mas evidentemente que nós estamos bem entristecidos, eu diria até envergonhados pelo clube do tamanho que é a Juventude. A gente bate no peito com tanto orgulho que está numa Série A e fizemos um campeonato ridículo. Reformulação do elenco, né? Chegou aí o Eduardo Batista também, eu quero que tu fale depois um pouquinho sobre ele. Mas essa questão de reformulação, vamos ver, vamos ter mudanças na questão do elenco do Juventude pro restante dessa temporada, principalmente o Pioneer falando de Série A de Brasileiro? É, com certeza. Nós já temos uma avaliação pronta, né? E ela não é diferente, a direção tem a sua avaliação, a comissão técnica tem a sua avaliação, o torcedor tem a sua avaliação, a imprensa, você da imprensa, que são conhecedores, também tem e eu posso garantir pra vocês que 80%, 90% vai coincidir a nossa avaliação com todo esse pessoal. Porque o futebol que vocês estão enxergando, que a torcida está enxergando, é o mesmo que nós estamos enxergando. O que talvez possa acontecer é alguma dificuldade, porque tem entraves jurídicos que não é assim, alguém que não confirmou amanhã ele não está mais no clube. Não, nós temos que ver, tem que recolocar esse atleta, mas nós já estamos trabalhando com isso, já estamos pensando, temos uma relação de reforços, está muito difícil, está difícil pelos valores, a gente perde a maioria porque jogadores que o Juventude está procurando é pra jogar uma Série A, e aí tem mais 19 clubes também procurando uma Série A. Então a gente perde, perde na força econômica, perde no orçamento, mas vai surgir nome, sim, nós vamos apresentar. O Eduardo Batista foi um treinador que a gente pesquisou muito, nós conversamos bastante, o torcedor num certo momento nos cobrava a demora de apresentar o treinador, mas nós não queríamos trazer um treinador pra apagar um incêndio do Gaúcho, e depois quem sabe trocar de novo. Aí tivemos que aguardar, porque ele tinha um compromisso com o Mirasol, ele tinha uma Copa do Brasil, aí acertamos com o presidente do Mirasol, dele fazer um jogo, aquele do Grêmio, e se ele passasse o jogo, ou mesmo não passando, ele liberaria ele pra nós, tanto que aconteceu isso, acabou depois que o próprio ex-time dele caiu fora, talvez foi pela saída dele, já não está indo tão bem no Paulista, o que prova que ele é um bom treinador e vai sacudir esse time aí com certeza. E nessa questão até mesmo, Pioneer, de contratações, dentro da janela de transferências até mesmo da CBF, a primeira vai até agora dia 12 de abril, e depois só abre dia 18 de julho, então a juventude também tem essa questão de trabalhar, porque ou traz agora, ou se não só lá depois, praticamente no meio da competição da Serie A, né, Pioneer? Essa é outra situação que é colocada, e nós temos que nos adaptar a ela, né? Então a nossa pressa agora de trazer alguns nomes já pesquisados, é exatamente isso, nós estamos pensando que nesse intervalo agora, que tem até o início do campeonato, a gente possa trabalhar aí no mínimo uns 10, 12 dias com esses reforços já treinando aqui conosco. O volante Yuri, que vem se falando bastante, Pioneer, é um desses reforços que até o Juventude deve anunciar nos próximos dias? É, com certeza, a gente conversou bastante com ele, tomamos o cuidado de, além de fazer a pesquisa, nós conversamos com o Ricardo Cobalchini, que é um auxiliar do Abel, falamos com o Marcão, que é quem conhece, trabalhou muito com o Yuri lá na base, lá do Fluminense, nos deram as melhores referências, é um menino que vem por empréstimo, tem uma situação de contrato boa para nós, o Fluminense acredita muito nele, então ele vem para justamente ser valorizado e aproveitar esse momento de Série A. Eu acredito que entre hoje e amanhã a gente consegue finalizar o contrato. E até nessa questão, Pioneer, algo que também a gente não pode deixar de falar, na questão de contratações, dispensas de elenco e tudo mais, o Juventude acabou perdendo o Záreti aí no final também, que é um meia de referência que vinha fazendo também um ótimo trabalho ali no meio campo do Juventude. Agora tem mais isso também, então essa posição de meia também é algo que o Juventude está no mercado, né, Pioneer? É, estamos procurando, estamos procurando, vai ser difícil a nível do Záreti, nós fizemos um esforço muito grande, a direção fez, o financeiro foi bem sensível ao nosso pedido, e aí aconteceu de ele ter vindo, a gente conversou bastante com ele, mas para o torcedor entender, nós tomamos o cuidado nessa rescisão, o Juventude não desembolsou nesse período todo nenhum centavo, eu estou falando até nível de própria inscrição, nós tomamos o cuidado aí de ressarcir o clube 100%, e tomamos o cuidado também de proteger o clube de alguma situação aí, de ele poder retornar a jogar um futebol, que não seja aqui no Brasil, que ele volte lá para a cidade dele, cuide dos seus familiares, e que a gente fica aqui torcendo e rezando para que a família dele tenha uma boa recuperação, e eles consigam tocar uma vida feliz e dar uma continuidade legal. É, e Copa do Brasil, né, Pioneer? Agora, falar disso, Juventude preparado daqui a pouco, até mesmo entra em campo, a importância, Pioneer, disso, da participação do Juventude, principalmente, né, conseguir passar desta fase, não só financeiramente, mas falando de uma competição nacional. É, o... Nós conscientizamos bem os jogadores, né, acreditamos que a gente pôde incutir isso na cabeça deles. Nós viemos de um campeonato muito ruim, muito ruim, e aí cai no nosso colo, no colo de todos nós e deles, um jogo da Copa do Brasil, que vale praticamente 2 milhões de reais, vale uma continuidade, vale um... está combinado entre nós e direção, que todo o dinheiro da Copa do Brasil, ele vem direto para o futebol, aonde a gente possa, vai poder investir esses valores, reforçando o nosso time. Aí, de repente, quando se fala em Zárate, passando da Copa do Brasil, é uma possibilidade da gente fazer uma contratação um pouco mais alta. Então, eles estão conscientes disso, sabem que é o momento de recuperar, vai recuperar a autoestima, nós vamos voltar para cá com uma semana, 10, 15 dias de trabalho, com cabeça boa, e, de alguma maneira, não vai apagar o fiasco do Gaúcho. Mas vai ser, digamos assim, um curativo bem confortável. E até mesmo o Pioneer, em questão de intertemporada, a ideia do Juventude é fazer isso, para já se preparar ainda mais para a Série A? É a intenção. Nós estamos pesquisando, já temos alguns orçamentos na mão. Não é só o local, é também a qualidade do gramado, nós precisamos de um gramado igual do Jacone, igual os da Série A, senão não adianta tu treinar 10 dias num gramado, que depois tu não vai jogar neles. A nossa experiência do ano passado, de ter ido para Itu, e feito um recolhimento lá de 10 dias, ela foi muito boa. A gente consegue conversar com os jogadores, individual, tem bastante tempo. Os jogadores são seres humanos iguais a nós, eles têm problema de família, eles têm problema diversos, como a gente tem também, aí a gente entende melhor eles, talvez até num bate-papo consegue ajudar eles a resolver algumas questões. Vai ser muito bom a gente ficar isolado aí uns 5, 6 dias e trabalhando com eles de 24 horas. Vamos voltar à questão do elenco. Eu sei que tu não pode falar nome, sei que ainda tudo vai ser estudado, conversado, mas a gente pode dizer que o quê em questão até mesmo de porcentagem, uma modificação do elenco do Juventude, do que foi no Campeonato Gaúcho, agora para a sequência da temporada? É, nós estamos pensando, não sei se nós vamos conseguir atingir isso, mas precisamos trazer 4, 5 atletas ou até 6 a nível de titularidade. Aí se colocar isso em percentual, nós estaríamos trocando a metade desse grupo que está jogando. E muitos desses que estão jogando, que no nosso entender estão abaixo, nós acreditamos que com essas peças, com uma companhia, com mais tempo de treinamento, entendendo o que o Eduardo Batista gostaria de aplicar e jogar, todos vão acabar crescendo junto. Então a ideia é trazer essas peças, 5 ou 6 jogadores, para a gente começar um campeonato bem consistente e que possamos de novo permanecer na Série A. Pioneer, quero te agradecer mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, por conversar aqui com a gente da TV Papo, o By X Play, com o torcedor, com a torcedora do Juventude, que é muito importante, que apesar dos pesares, veio até o Giacone, torceu, fez sua parte também como torcedor, que é muito importante. E principalmente, né, Pioneer, trazer todas essas informações para a gente, para que a gente fique sempre muito bem atualizado sobre o Juventude. Obrigada, Pioneer. Também quero agradecer a você, sempre muito simpática, muito atenciosa, muito parceira nossa. E dizer também que é um prazer falar com vocês e hoje, mais do que nunca, ter reencontrado na equipe de vocês um amigo aí de história do passado e o Ximia, que é um grande profissional. E é um prazer conviver mais uma vez contigo. Tá certo, Pioneer. Obrigada. Nosso Papo Online desta semana, TV Papo, By X Play, conversou com o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioneer. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti